Bom dia pessoal, estamos aqui no café da manhã com o prefeito de Neópolis, Célio Zequinha. Célio, Neópolis é um município no Baixo de São Francisco, maior, em habitantes, são quase 19 mil, e também em povoados. É a única cidade no Baixo de São Francisco que tem 23 povoados. A gente sabe que não é fácil administrar os recursos que o município tem, a quantidade enorme de povoados. Comparando a outros municípios, cinco vizinhos, como Santana e São Francisco, por exemplo, só há dois povoados. E essas cidades ainda têm os impostos de imuneração pública, esgoto, e Neópolis não tendo isso, como que você consegue administrar um município tão grande, com poucos recursos, que Neópolis não tem esses tributos oriundos do próprio município para fazer essa manutenção necessária em tão grande quantidade de povoados, além do município de Neópolis. E visto, Célio, que desde que você assumiu a Prefeitura de Neópolis, vem sempre, constantemente, trazendo benefícios, trazendo transportes à cidade, dando assistência a todo o município. Me diga aí, Célio, como é que você consegue? Primeiro, Jefim, dá o nosso bom dia, dizer da alegria em estar aqui neste momento, iniciando a semana com notícias boas. Daqui a pouquinho, iremos receber dois anos para atender a educação do nosso município. Isso é motivo de alegria, de satisfação para qualquer gestor de olhar de todo o sacrifício de viagens à Brasília, em busca de emendas. Quando chega o dia de hoje, a gente vê a satisfação em receber algo de positivo para o nosso município. E, óbvio, é aquilo que todos já conhecem. É uma cidade que é um espelho para as demais da região. É uma cidade que é o polo, devido a uma cidade que tem quatro, cinco agências bancárias. Enfim, dificuldades existem, mas a gente sempre busca, buscar meios, através de parcerias com deputados, com senadores, para o próprio governo, para que a coisa ande. E, assim, eu não tenho o que reclamar, desde que eu assumi a prefeitura, mesmo sabendo da dificuldade, mas a gente sempre buscou, lutou para trazer o melhor para o nosso município. E está aí hoje, né, o que hoje está se transformando, né, é um verdadeiro canteiro de obras, com os quatro cantos do nosso município, todos os povoados sendo calçados. Eu tenho um plano em mente, até o final da minha gestão, colocar uma ambulância em cada povoado. Já temos hoje oito, falta mais ou mais seis ou sete, para atender, principalmente, aquele pessoal que mais necessita de um atendimento por parte da gestão pública. Eu só tenho que agradecer, né, e para este momento que está acontecendo, tudo isso é graças a vocês que confiaram na última eleição, né, eu como canta-prefeito, e hoje estamos aqui realizando o sonho da comunidade. Valeu, Jefinho. E a novidade de hoje? Hoje iremos buscar dois ônibus, né, para atender a educação do nosso município, né, em um pacote de seis, já ganhamos três, falta mais três, e o objetivo maior é chegar ao final do ano com uma frota de dezoito ônibus para atender vinte e cinco povoados. Então, é o que pode ser feito em prol do nosso município. Muito bom, Leopoldo está de parabéns. É isso aí. Leopoldo agradece, Sérgio, você, há tanto empenho que você tem feito por esse município, e isso vai além de política, né, um gesto de amor ao seu povo, Sérgio. Que Deus continue muito abençoado, né. Beleza, valeu, Jefinho, um abraço.